Acho que a importância do festival mede-se um pouco por aquela que há, por exemplo, a influência às salas que programamos para o festival, mas mede-se sobretudo pelos impactos positivos que eu penso que são os principais impactos criados pelo festival. De um ponto de vista muito simples, podemos ter, por exemplo, desde logo a própria atividade cultural que é desenvolvida, toda a animação que é desenvolvida em torno do festival, por outro lado, por outro lado, eu acho que nestes momentos difíceis que todos nós passamos, o país passa, ter aqui algum momento de alguma força anímica, de carregar algo nas baterias, de nos confrontarmos um pouco com aquilo que é o mundo de hoje, através do cinema, através dos filmes que trazemos, eu penso que é um momento extremamente interessante do ponto de vista da própria reflexão que cada um de nós faz da sua vida. No festival temos 40, para falar só da competição, temos mais umas dezenas de filmes fora de competição, cada um dos filmes está a ser visto na região, em Évora e Beja, pela primeira vez. Em segundo lugar, o facto do festival ter estendido a Beja e hoje as tecnologias nos permitirem programar em simultâneo o mesmo filme e programar o mesmo festival em duas cidades é algo que é extremamente importante. Em 2015, além da Évora e Beja, a nossa intenção também é a programação em Porto Alegre, ou seja, cobrir as três cidades capitais do Alentejo. E esta ramificação, digamos assim, do festival dentro da região é fundamental, primeiro porque a visibilidade que possibilita não só o festival, mas a todo o conjunto de eventos que serão promovidos através desta rede regional de programação cultural é algo que tem, obviamente, retornos em termos de imagem, retornos em termos de turismo, retornos em termos económicos que é possível, que será possível carrear ao longo de todo o projeto e que são extremamente, na minha opinião, extremamente interessantes e fundamentais para a região. Então, vamos lá.